E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui, bem top, bem bacana. Essa dica aqui pessoal, vale ouro, vale uma compartilhada aí, tá? Olha que interessante pessoal, há cerca de quase um ano atrás, em torno de 11 meses aí, eu fiz esse LED aqui, eu isolei esse LED com porcelanato, tá pessoal? Isso aqui fica submerso em uma piscina, tá? O que aconteceu? O LED queimou, mas queimou natural, né? Não queimou por causa do contato com a água, tá? Esse LED vai trabalhar aqui assim, ó, tá? Ele trabalha assim, na parede da piscina. Então a água entra aqui e fica tudo submerso aqui, beleza? Olha que interessante, fiz para um amigo meu aí, Adilano, é o nosso amigo HP aí, tá? Fiz esse aqui para ele. Então, olha a resistência e olha a qualidade desse produto. Cerca de 11 meses e o produto continua encolou, submerso dentro d'água, numa água onde tem cloro e continua aí. Olha que interessante, o LED é esse aqui, ó. Que é o mesmo LED, tá pessoal? Então você compra um LED desse aqui, você compra em média aí por uns R$10 um LED desse. R$10 a R$12. Se você fosse comprar esse LED aqui, apropriado, já pronto para a piscina aqui, você pagaria em torno de uns R$600,00 de um LED desse aqui, tá? 4 LED, digamos assim. Paga em torno de R$600,00. Essa carcaça aqui de inox, em lugares que vende material para a piscina, você compra em torno de uns R$25,00, tá? Um LED desse aqui você compra por R$10,00. E eu gasto aqui em torno de 10 a 15 gramas para isolar esse LED aqui. Então eu vou mostrar aí para vocês rapidinho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal. Precisa de uma forma de silicone, tá? Eu vou primeiro aplicar uma camada de porcelanato aqui, de uns 5 milímetros de espessura. Depois que secar, eu boto o LED aqui em cima e preencho o restante aqui. E vou deixar essa parte dele aqui, tá? Para não cobrir total, porque é para ele esfriar o LED. Então acompanha aí rapidinho aí. O produto que eu vou usar é esse aqui, ó. Porcelanato líquido. Ele é um bicomponente, tá pessoal? Na proporção de 2 para 1. Resina, endurecedor, tá? Acompanhe aí rapidinho. Vamos lá. Vou pesar aqui 40 graminhas, tá pessoal? 45 gramas. Eu acho que no máximo não dá mais do que isso. Vamos ver aqui. Vou botar 20 gramas da resina e 10 do endurecedor, que eu acho que é o suficiente. Pronto. 20 graminhas aqui. Da parte A. E metade da parte B. Zerar a balança e botar 10 gramas. Pronto. 10 gramas. 10 gramas. Ó. Agora mexer por 3 minutinhos. Depois você confere se está bem limpinho aqui a forma de silicone. Deixa eu mexer aqui rapidinho. Pronto pessoal. Mexi aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Deixar paradinho aqui agora. E vou dar uma soprada aqui, ó. Para não ter nenhuma sujeira. Esses quatro aqui do meio. Pronto. Depois de ter feito isso, pessoal, ó. Vamos aplicar aqui em porções iguais. Quantidade igual. Eu até fiz resina demais. Deu a quantidade certinha que eu queria, tá galera? Ficou top. Então, ó. No total aqui para a primeira aplicação. Gastei. 30 gramas de resina, tá? É o suficiente. Pronto galera. Depois de ter aplicado aqui, você vai esperar 10 minutinhos. Que é o tempo que as bolhas flutuam. E você vem e passa o maçarico. Então deixa eu passar esses 10 minutos que eu volto com vocês. Olha pessoal. Cobri aqui, ó. Para não cair poeira. Se passar em torno aí de uns 10 minutos. Tá aqui, ó. Molinho aqui ainda. As bolhinhas flutuaram. Vamos pegar o maçarico aqui, ó. Tem que estourar as bolhinhas com maçarico, tá pessoal? Senão fica um oxigênio nas bolhinhas e não dá certo. Ó. Só isso aqui, ó. Peraí que é um pozinho aqui. Caiu um gravetinho aqui, ó. Pronto. Fiz isso aqui, pessoal. Você vai agora cobrir aqui, tá? Esperar em torno de 12 horas para secar o toque. Depois eu venho e dou continuidade no vídeo aí. Beleza? Olha aí, pessoal. Voltando agora. A peça já endureceu aqui, tá? Você vê que tá aqui, ó. Só esses quatro aqui do meio. Tá vendo? Então, ó. Endureceu aqui. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Já preparei um pouquinho de porcelanato aqui. Eu vou pôr só um pouquinho em cada um, que é para encher o vidro do LED aqui em cima e botar aqui em cima. Acompanhe rapidinho aí, ó. Pronto. Botei aqui agora. Vamos posicionar o LED aqui, tá, pessoal? Tenta posicionar o máximo que der para você ficar bem alinhadinho aí, ó. Vou pôr ele aqui em cima. Deixa eu tentar aproximar a câmera aí, que fica melhor para vocês verem. Ó, vou pôr aqui em cima. Alinhar o máximo que você puder. Deixa bem alinhadinho aí, tá? 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 Só é meio chatinho a parte de alinhar aqui, porque você tem que deixar parado para não se mover, né? Pronto. Vamos pôr aqui do outro lado aqui também. E o outro também aqui, ó. Pronto. Agora vou botar mais uma quantidade aqui até chegar no beral aqui em cima, tá, pessoal? Para que não cubra o alumínio. Porque o alumínio serve como um refrigerador aqui, ó. Para refrigerar o LED, tá? Pronto, pessoal. Vou alinhar bem direitinho aqui agora. Você vai tentar cobrir isso aqui para não cair poeira. Espera aí 24 horas e eu volto com vocês para a gente desenformar e botar lá na piscina para a gente ver o resultado final. Beleza? Para que fique como essa aqui que eu mostrei para vocês, ó. Ok? Olha aí, pessoal. Voltando aqui agora no vídeo agora, ó. 24 horas depois, já está seco. Já desenformamos aqui, ó. Fizemos um teste, né? Está aqui meu amigão aqui, HP. Aqui do lado. Para dar esse polimento aqui, pessoal, você pode dar naquele motor esmeril, né? Com a boina de polimento. Ou você pode simplesmente derramar um pouquinho aqui depois de pronto. Deixar escorrer. Vai ficar 100%. Então, ó. Desenformar aqui é simples. Como a... Desenformar aqui já está na prática já. Meu amigo, ó. HP essa figuraça aqui, ó. Hein, HP? É. Dá um oi para a galera aí. Beleza. Tamo junto. Esse é um amigão meu aqui, tá, pessoal? E, ó. Desenformou aqui. Ele fica fosco. Fica fosco, né, HP? Então, ó. Você vê que fica fosco por causa da forma, tá? Agora a gente vai levar no motor ali e dar um polimento. Acompanha aí. Pronto, galera. Vamos para a parte de polimento aqui. Isso é a parte de polimento, né? É. Passa um pouquinho da pasta, né? Olha, mostra aqui. Mostra aqui para a gente ver que está... Não aqui. Ó. O LED está fosco, tá, pessoal? Vocês veem aí, ó. Arrocha aí, HP. Tanto que você pode polir assim, como ele está fazendo aí agora, como você pode preparar um pouquinho da resina e jogar em cima e deixar escorrer. E aí, ó. Olha aí, galera. Que bacana que ficou, ó. Tá vendo? Não levou 30 segundos. Se quiser polir o lado, também pode. Mas como aqui o LED reflete para frente, é desnecessário, né? Só se você quiser. Mas ficou perfeito. Vamos ligar agora para a gente ver se está funcionando. Ó, galera. Vamos só testar aqui agora se está funcionando o LED. Ó. 100% aí. Tá? Agora vamos usar uma pistola de cola quente. Botar o LED aqui para encher de cola para a gente testar na piscina ali. Então, ó. Acompanha aí, rapidinho aí. Olha aí, pessoal. Vai encher todinho ali do LED. Não é para proteger da água, tá? É só para segurar o LED, né? Isso. Segurar o LED. Então fica aí, ó. Esperar secar aqui agora. A cola quente demora em torno de 10 minutos para ficar 100%. Para a gente vir para aqui, ó. Para a parte da piscina. Aqui ele vai botar o fio aqui na encanação. Vai sair lá da frente. Não vai precisar nem secar a piscina, tá? Então, depois que botar ali a gente liga para vocês verem aí. Beleza? Pronto, galera. Finalizado aqui, ó. LEDzinho ali aceso. Esse aqui aceso. Vamos dar a volta aqui. Para a gente ver que interessante. Olha, ó. Esse aqui. E aquele ali que é o que estava queimado, ó. Então está tudo tranquilo já. Está vendo aí, pessoal? Ideia bacana. Barato. E funcional. Tamo junto. Fechou, papai?